Música Não dá pra começar a história de hoje sem mostrar um pouquinho da beleza do Rio Tejo ao amanhecer. Depois a gente vai passar pela rua do Alecrim, vai chegar até o bairro do Chiado. Toda essa região aqui foi contada e recontada, mostrada pelos autores portugueses. É o caso de José Saramago, que mistura com genialidade, história e ficção. Nas páginas do Prêmio Nobel, é possível navegar pelas pedras que formam Lisboa e região. Desde a imensa laje carregada por personagens do Memorial do Convento, para a construção de um dos grandes monumentos de Portugal em Mafra. Até este maciço único de mármore, esculpido, de onde surge o gigante Adamastor. Presença marcante no ano da morte de Ricardo Reis. Música Passando pelos blocos de várias épocas que formaram a cerca velha da cidade. Cenário da história do cerco de Lisboa. Foi construído mesmo aqui ao lado, ela foi restaurada, ela teria cerca de 4 metros de altura. Na Casa dos Bicos, que abriga a Fundação Saramago, encontramos ruínas da muralha. A cerca foi construída ainda no século III pelos romanos, quando a água do Tejo chegava até aqui. E serviu até o século XV, quando começou a dar lugar a uma faixa de residências que criou o contorno da cidade. Após o terremoto de 1755, toda esta zona foi muito afetada. E, portanto, todas as residências nobres que existiam nesta linha, desde aqui da Casa dos Bicos até ao Chafariz del Rey, a maior parte delas foram destruídas. Música Foi pelo arco do Chafariz del Rey que entrou em Alfamo o revisor, personagem principal da história do cerco de Lisboa. Alfamo é o bairro mais antigo e um dos mais tradicionais de Lisboa. Há quem diga que uma visita à cidade deve começar realmente por aqui. Música É por aqui também o acesso a um dos principais cartões postais de Lisboa. O Castelo de São Jorge é o monumento mais visitado aqui de Portugal. Música Dois milhões de turistas por ano, em média, vêm aqui em busca de uma das vistas mais incríveis da cidade. Música Mas também para voltar no tempo e encaixar novas peças do quebra-cabeça da história lusitana, com a ajuda de Saramago. Ele dizia o seguinte, a grande diferença, viajar é descobrir, o resto é simples encontrar. Música Isso é muito curioso. É provável que seja um dono de Saramago, é provável, é provável que seja. Música Tom que ele usou para recriar um personagem de Fernando Pessoa na Lisboa entre guerras de 1936. No livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, o fantasma do poeta recém-falecido visita seu heterônimo pelas ruas do Chiado. Esse é o antigo Hotel Bragança e foi aqui que o personagem Ricardo Reis se hospedou quando chegou do Brasil. Foi aqui também que ele conheceu os grandes amores da vida dele. Música A professora Edna, que está visitando a cidade, é de Kixeramobim, no Ceará. Ela adora discutir os livros de Saramago com os alunos dela. Olha, o que eu digo é que é necessário, não é só uma ideia de você ter que conhecer as obras de Saramago. Mas se faz necessário, porque eu acho que Saramago escreve, realmente escreveu com a alma. José Luiz Peixoto foi o escritor mais jovem a ganhar o prêmio Saramago em 2001, com 27 anos. E é também um viajante profissional. Ser um viajante é estar disponível a transformar-se com a viagem. É estar disponível para receber todas as informações e todos os estímulos que não nos são habituais e transformá-los na nossa própria realidade. O José Saramago é um escritor que escreveu sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade. E em cada um dos seus livros, o Saramago fazia sempre quase um pedido ao leitor. Quase um pedido para que ele participasse também, para que ele interviesse, para que ele tomasse partido. O da defesa dos direitos humanos, o da defesa da cultura, a atenção ao mundo. É um autor muito transparente com o seu próprio processo de escrita e com a sua própria história. É como se ele não fizesse uma divisão entre literatura e mundo. Elas estão mesmo coladas. Eu não falo de literatura porque eu não sei falar de literatura. Quem está ali é a filha que está a ler um livro escrito pelo pai. E o que os livros lhe dão? Dão os valores essenciais da vida dele. No fundo é isto. Saramago dizia que a viagem não acaba nunca. Depois de todo o trajeto para Portugal, a gente chega nesse último parágrafo do Saramago. Onde ele termina com as seguintes palavras. Para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles, é preciso recomeçar a viagem sempre.